O comando registrar presença, posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão, nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições dessa comissão. Antes de fazermos a leitura das correspondências, agradecer a presença da deputada Ana Paula, que está aqui conosco hoje. Estamos retornando às nossas atividades dessa comissão, deputada Leninha. É a primeira reunião dessa comissão desse ano. E já trouxemos uma série de requerimentos que mostram o quanto nós já trabalhamos, desde janeiro, para construir o 8 de março e as atividades em comemoração a esse dia aqui na casa. E é muito saudável também registrar que, nessa primeira reunião, temos aqui três mulheres negras que, pela primeira vez na história dessa Assembleia, vêm ocupar a cadeira de deputadas, ocupando esse lugar não só com o corpo, mas também com trajetórias de luta muito parecidas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, que encaminha a cópia da resposta recebida relativa ao requerimento 3.569, de 2019, em que solicita que seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedir de informação sobre ações que vêm sendo realizadas especificamente no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes na região do Jequitinhonha, do Mucuri, cortado pela rodovia Regis Bittencourt, BR-116. O ofício do senhor Diogo Martins Aguilar, promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.494, de 2019, publicado no Diário do Legislativo, em 5 de dezembro de 2019. O ofício do senhor Cristiano Augusto Xavier Ferreira, prefeito municipal de Santa Luzia, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.278, de 2019, publicado no Diário do Legislativo, de 25 de janeiro de 2020. O ofício do senhor Gustavo Henrique Vicrota Tostes, secretário de Estado de Juntos de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 3.449, de 2019, publicado no Diário Oficial do Legislativo, em 10 de janeiro de 2020. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, a deputada subscreve a deputada Marília Campos, requer que seja realizada audiência pública de convidados para debater a abstinência sexual enquanto política de prevenção da gravidez na adolescência. Em votação, requerimento às deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento também da deputada Marília Campos, requer que seja realizada audiência de convidados para debater o uso de vozes pelo Estado e o acesso à educação infantil e o impacto na vida das mulheres. Em votação, requerimento às deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passo a presidência para a deputada Leninha, para a leitura e aprovação dos meus requerimentos de minha autoria. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Na oportunidade, eu gostaria de parabenizá-la por assumir a presidência dessa comissão, entendendo que nós continuaremos com a mesma disposição, com a mesma força, cumplicidade, entendendo que essa comissão é importante, Ana Paula, e que nós, de fato, temos uma missão a cumprir, a continuar o trabalho realizado pela deputada Marília Campos e que agora nós seguimos nessa construção que é fundamental para a nossa política pública, para os nossos debates acerca deste tema. Aqui, na minha mão, o requerimento da deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve, ela requer que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater o tema. Sempre vivas, mulheres, histórias e resistência, a ser realizada na Praça 7 dessa capital no contexto das comemorações do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Em votação, requerimento às deputadas que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. A deputada Andréa de Jesus, ela solicita que seja... Deputada, é a presença. Eu queria fazer uma sugestão. Esses requerimentos são todos de homenagem para as mulheres nas atividades do 8 de março. Eu queria a sugestão, se a vossa excelência permite, da gente ler apenas o primeiro e o resto, só os nomes, porque os requerimentos têm a mesma matéria, só muda o nome da homenageada. Consulto a deputada Ana Paula, se tem alguma objeção nesse encaminhamento. Então, a deputada Andréa de Jesus requer que seja formulado voto de congratulações com Joana Moraes no Kine Lima pela atuação de Maria Alcindadora Gomes, que se destacou nos debates sobre o feminismo e a democracia no Estado. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Joana Moraes no Kine Lima na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os demais, nós temos só o nome de Maria Aparecida Alves de Sousa, também por sua atuação de destaque no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, bem como na terceira ação internacional da Marcha Mundial de Mulheres. A outra é de voto de congratulações com Manuelina Irene de Sena pela atuação de destaque de sua filha, Roseni Rosângelo de Sena, nas áreas de saúde e enfermagem, somando-se substancialmente à luta das mulheres no Estado. Em votação, os requerimentos, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ainda tem mais? Ainda tem mais? Só uma questão de ordem. Eu entendi, são 40 votos. Agora que eu entendi. Então, a ideia é que a gente aprove, vamos ler só o nome, Isabela Gonçalves Miranda, vereadora de Belo Horizonte, Maria Aparecida Vilhena Falabella, também vereadora de Belo Horizonte, Aveline Bunicá, liderança do Movimento de Mulheres Indígenas, Efigênia Maria Mametu, atuação do Quilombo Manso e trabalho de destaque na comunidade quilombola, Maria Dilene Trindade, pela atuação de pauta feminista, Rani Messez, também militante da rede afro-LGBTQI+, Pocina Mônica de Barros, irmã Mônica, trabalha na área da saúde, e a área de Fátima Pimentel Veloso, da área da educação, Zélia Maria Profeta, da área da saúde, diretora regional do Fiocruz, Andressa Aparecida Rocha Rodrigues, mãe de Bruno, assassinada do crime da Vale, Maria do Socorro João Moraes, situação política, Neorassi de Sá, liderança do Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Campo, Jaqueline Rodrigues e família de Selecina Rodrigues, pela militância nas comunidades eclesiais de base, Sônia Gomes de Oliveira, das pastorais sociais, Maria Aparecida da Pardinda, pela atuação como guardiã também dos quilombolas do Norte de Minas, Maria de Lourdes Souza, catingueira, ativista também do Movimento de Mulheres do Campo, Carla Lessa Alvaranga Leal, com o major do Corpo de Bombeiros, Leonora Castro e família Miriam Rego e Memoriam, pela atuação como enfermeira obstetra, Edneia Aparecida de Sousa, pelo trabalho na comunidade Taquariu, Miriam Christians de Melo e Silva, militante feminista, Cláudia Natividade, psicóloga, psicóloga da mãe da Comissão de Mulheres, professora universitária, Glaucia Helena de Sousa, serviço prestado em contagem, Elza Machado de Melo, pela área da saúde, Nilce Helena de Paula, Lu de Paula, pela relevância na luta das mulheres pelo direito à moradia, Sandra Maria e Silvia, familiares de Sebastiana Geralda Ribeiro, pela grande relevância nas comunidades quilombolas de Congado, Lidiane Chagas Araújo, combate à violência de gênero, Andréia Cláudia Vanciano, pela atuação no cargo de chefeira da Polícia Civil, Edênia Ribeiro Alcântara, coordenadoria de Centro de Referência da Juventude de Itaúna, deputada Marília Campos, como ex-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Assembleia, Juliana Lemos da Cruz, atuação no combate à violência doméstica, o Fórum Permanente de Combate à Violência contra a Mulher, Cleide Ventura de Souza, professora, da Escola de Enfermagem da UFMG, Diva Moreira, pela atuação como cientista política, Annalise de Jesus, pela atuação como pedagoga e historiadora, Aiana Amorim, destaque no âmbito da cultura, arte e educação, Indira Ivanice Xavier, da coordenadoria das Casas de Referência da Mulher, Tina Martins, Macota Célia Gonçalves, pela atuação como jornalista, coordenadora do Senarab. Em votação, os requerimentos, as deputadas que o aprovam permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Leninha. Indago a deputada Ana Paula, que você vai fazer uso da palavra. A palavra, deputada Ana Paula. Boa tarde a todas as deputadas. E tem mais pessoas que nos acompanham aqui hoje nessa comissão, as pessoas que nos acompanham através dos canais de comunicação da TV Assembleia, da Assembleia, aos servidores aqui presentes, servidoras. Bom, quero dizer para vocês que hoje é um motivo de muita alegria, satisfação, estar aqui nessa comissão, iniciando os trabalhos de 2020, a primeira reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E nós temos hoje aqui uma nova presidente, não é, Andréa? A gente não teve a oportunidade ainda de tê-la conduzindo o trabalho oficialmente como presidente, conduzindo a primeira vez. E eu quero aproveitar para saudá-la, desejar aí bons trabalhos, desejar muita firmeza nessa caminhada. A gente sabe que por aqui passarão assuntos diversos, assuntos muito prazerosos, mas também assuntos que demandarão dessa coletividade aqui, muito compromisso, muita responsabilidade, muito aperto, porque as pautas não são fáceis, mas você tem aí também companheiras e colegas para poder dividir esse trabalho. Saudar aqui a Leninha, é um prazer estar com você aqui, Leninha, compondo também a presença na comissão de hoje. Dizer para vocês que eu acompanhei o trabalho dessa comissão ainda quando ela estava sendo gestada, não é, Dani? Ainda quando eu estava como comissão provisória, e eu acompanhei os prazos da Marília, a quem eu quero aqui saudar também, na figura da Dani, assessora também, aguerrida, companheira, Marília Campos, que deu um protagonismo a essa comissão e conseguiu, no ano passado, no ano de 2018, transformá-la em uma comissão permanente, o que nos dá hoje a condição de estar aqui conduzindo e participando desse trabalho. A Marília, com muita firmeza, também, conduziu os trabalhos do 8 de março do ano passado, onde nós elegemos a temática Sempre Viva contra a Violência contra a Mulher. E, este ano, nós já vimos participando, desde o ano passado, desde 3 de dezembro, da organização também do Sempre Viva de 2020. E eu quero registrar que, embora eu não estive presente pessoalmente nas reuniões, por um motivo que eu considero muito nobre, que foi a chegada do meu Manuel, e se deu aí no período de licença-maternidade. Então, a nossa equipe participou, fizemos as reuniões do dia 3 de dezembro, 12 de dezembro, 28 de janeiro, 4 de fevereiro. E foi definido um tema muito interessante, Sempre Vivas, Mulheres, História e Resistência. E eu quero destacar aqui, Leninha, que esse tema, eu vim pensando muito nele para a nossa audiência de hoje. Mulheres, História e Resistência. E estamos nós três aqui, Mulheres, História e Resistência. Pela primeira vez na história de Minas Gerais, que está completando esse ano 300 anos, nós elegemos mulheres negras nessa legislatura. E isso é motivo de muito orgulho, mas também traz para nós, especialmente para nós três, a responsabilidade de defender e de representar à altura essa grande parcela da população que muitas vezes não tem voz, não tem espaço e não tem vez. E nós devemos fazer essa caminhada, fazer esse movimento de resistência com muita responsabilidade, com muita união, porque todo o inverso disso, o mundo lá fora já oferta. E a Constituição e a elaboração e a definição de políticas públicas passa por nós, e nós temos condição de devolver a essa população uma grande contribuição a partir, inclusive, das nossas vivências, da nossa história e dos movimentos que nós acompanhamos. Então, o dia 6 de março será um dia importante aqui na Assembleia desse ano, é a data em que nós estamos utilizando para celebrar o 8 de março, teremos muitos acontecimentos, todos esses requerimentos que foram aqui aprovados serão efetivados ou se transformarão em ação no dia 6 de março. E eu já aproveito para convidar todas as mulheres e todas as pessoas que possam acompanhar, não só o 6 de março, mas toda a programação da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, que certamente enriquecerá muito com a participação, será muito enriquecido com a participação de cada uma e de cada um de vocês. Obrigada, presidente, pela oportunidade, e estamos juntos aí, na caminhada. Salve, salve, Ana Paula. Estamos juntas mesmo. E, de fato, fazer dessa casa uma casa do povo, uma casa das mulheres negras, uma casa... Toda vez que uma mulher negra avança, todas avançam juntos. Isso é uma grande vitória de estarmos as três hoje ocupando essa casa. Indaga a deputada Leninha. Então, cumprida a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença do deputado Leninha, da deputada Ana Paula, e convida os membros para a próxima reunião ordinária, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Acesse o primeiro deputado Leninha,